Olha só, tá cansado de treinar glúteo e não vê diferença? Quer um exercício pra potencializar e aumentar os seus resultados no glúteo? Então vem com a gente! E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou te dar uma dica aqui de agachamento gulgur. Se você nunca fez exercício, eu vou te mostrar o porquê você deve fazer agora esse exercício, incluir ele no seu treino, tá? E a maneira correta com uma técnica aqui poderosa, que eu vou passar no final do vídeo, então fique comigo até o final do vídeo, pra você aí potencializar os seus resultados no glúteo, tá legal? E se você aí quer mais dicas como essa, nós pensando nisso fizemos um curso chamado Glúteo Máximo. Nós vamos deixar o link aqui na descrição, beleza? Então vamos lá, por que o agachamento gulgaro é mais interessante aí, até mesmo do que o afundo ou até mesmo do que o agachamento na barra ou no smith? Porque por ele ser unilateral, ele tem um maior esteramento no glúteo e também uma maior amplitude. Então vamos mostrando aqui na prática. O Manu vai agachar o link só o agachamento normal, Manu? Sim, sim, só o agachamento normal. Agachamento normal, tá? Agachamento normal, você tem uma ativação interessante aí do glúteo, porém, você não tem o trabalho focado nele, porque ele tá de maneira bilateral, tá? Então, ele não tem uma amplitude tão grande. Quando ela faz o afundo normal, com o pé na frente, é afundo normal mesmo. Isso! Esse trabalho já muda, por que? Você consegue um pouco mais de amplitude no movimento, tá? E tem maior trabalho no glúteo nesses exercícios, tá? Lembrando sempre de você colocar a força no calcanhar. Quando você passa por o afundo glúteo, o que acontece? Essa amplitude, ela aumenta. Ela tem um aumento de amplitude, então tem um maior trabalho e mais retentamente fibras do glúteo. Isso vai fazer total diferença aí nos seus treinos. Lembrando sempre que, quando você faz extensão na perna, você deixa um pouquinho pressionado o joelho, tá? Não faz extensão total, tá? Pra não dar um ponto de descanso. A força deve ser sempre projetada no seu calcanhar, tá? Porque senão, a força, você acaba projetando mais pra coxa, principalmente a parte distal, do que pro glúteo. E você pisa também com o pé, sempre com a borda lateral. Por quê? Pra você evitar você fazer o valvo dinâmico no exercício, tá? Então, você pisando com a borda lateral do pé, você tem uma maior ativação também do glúteo médio, que é um estabilizador desse exercício. E também tem uma maior ativação do glúteo. Vamos trocar a mão do outro lado. Por gentileza. Uma grande queixa das mulheres nesse exercício, em relação ao pé. Muitas mulheres reclamam de dor no pé nesse exercício. Quando você apoia um ponto que você pode ser trabalhado, tá? Que eu passo até pros minhas alunas. O que a gente fala também dentro do curso glúteo máximo, é você trabalhar aqui com o apoio no tornozelo, tá? Não apoiar. E o pé clica somente solto aqui no banco. Então, você apoia o tornozelo e desce. Pra trabalhar nesse movimento, tá? Um outro ponto também que muitas pessoas reclamam, que tem grande dificuldade, em relação à amplitude do movimento. Por ter algum encurtamento titular, pode soltar uma mão, elas não conseguem trabalhar com o apoio em cima do banco. O que que pode ser feito? Vamos dar uma outra dica, Manu. Se eu solto o pé e o step, Manu, com certeza. A gente vai trabalhar com dois steps aqui. Por quê? Porque você fica um pouquinho mais baixo, ele vai estar facilitando aí, até você corrigir esse encurtamento, tá? E ele vai estar trabalhando de uma maneira também eficiente, tá? No glúteo. É lógico que a amplitude acaba ficando um pouquinho reduzida aqui, tá? Mas aí você vai evoluindo, até que você consiga coerir esse encurtamento e fazer o banco. E agora aqui eu vou passar uma técnica poderosa pra você ativar o nosso glúteo. Vem comigo. Manu já tá posicionado aqui, então ela vai realizar oito movimentos, um peso. Terminou, ela vai soltar o peso, vai realizar na barra aqui no smith. Tá sem o apoio de trás, mais doze movimentos. Vou mostrar pra você na prática aqui. Vamos lá, Manu. Desceu, perceba que ela faz a amplitude total. Legal, dois, ela inspira pra descer, solta o ar pra subir. Três, sempre forçando no calcanhar. Quatro, cinco, seis, sete, mais um, oito. Legal, soltou na mesma perna que ela tava na frente. Ela vai posicionar a perna na frente e vai descer no puto de máxima, mais doze, tá? Pra terminar de fadigar o músculo, tá? Três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Terminou. Uma perna, faz a outra na sequência e descansa, tá? Essa é uma série só, apenas, beleza? Ela vai realizar aí mais três a quatro séries desse exercício. E aí, gostaram da dica? Se você gostou, curta, compartilhe. Se inscreva no canal se você não é inscrito e deixe aquele comentário, beleza? Tamo junto, forte abraço.